Todo dia a Secretaria de Saúde do Estado divulga o boletim com esse balanço. No último boletim, nós trouxemos aí pra vocês, trazemos aí mais 169, 161 na verdade, novos casos. Infelizmente, mais uma morte. A nossa taxa de ocupação nesse momento, a gente registra aí zero, né? Não temos ocupação nenhuma dos nossos leitos de UTI por conta da Covid, o que reforça essa minha fala muito importante pra que você não descuide da sua imunização. Que isso daqui, né, isso que a gente mostrou é reflexo dessa imunização que graças a Deus avança. Então vamos lá, tá gente? Seguinte, 7h42, agora há pouco eu falei...